Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras, funcionários, espectadores. Primeiramente, quero dizer que estou muito chocado com o fato ocorrido em Santa Catarina. Lamentável, realmente. E queria também dar meus sentimentos à família da Kelly Fernandes, que realmente veio a falecer por Covid. Senhor presidente, domingo é Dia das Mães. E eu queria agradecer a todas as mães, né? Eu queria parabenizá-las e felicitá-las. Porque ser mãe é ser um anjo de carne e osso. Ela está ali sempre nos orientando, sempre seguindo com muito amor e carinho as nossas vidas. Então, eu queria agradecer muito mesmo as mães e parabenizá-las por esse dia maravilhoso. Eu gostaria de dizer também, presidente, que cada um é dono de seu mandato. Eu aprendi isso com o nosso nobre vereador Edson Well. Uma vez ele falou isso para mim, né? E eu aprendi muito isso. Eu aprendi isso com ele. E ele tem razão. Cada um é dono de seu mandato. E quem vai dizer se o mandato foi bom ou ruim não é um vereador ou uma pessoa, especialmente ela própria, né? Vai falar do mandato dela, certo? Mas é o povo nas próximas eleições, né? Nós temos, assim, vários exemplos de mandatos que foram muito bem sucedidos, né? A Tainara Faria foi a mais votada na casa. Isso é um exemplo de que ela teve um mandato muito bom. Então, entre outros aí, nós temos o Rafael de Anjos, temos o Gerson da Farmácia, o Edson Well, o Paulo Landim e o presidente da mesa, tá? E sempre foram muito bem votados, o que é sinal de respeito e consideração da população. Eu creio que fazer juízo de avaliação do mandato alheio não é, no mínimo, uma coisa inoportuna, né? Nós temos um dever comum de respeito. E o primeiro item, certamente, é o de não avaliar o seu companheiro, né? Não fazer avaliação do seu companheiro. Isso é um item de respeito, tá? Então, é isso que eu queria dar esse recado. E dizer que o Patriota está trabalhando muito na busca de emendas, tá? Então, eu, o Carlão do Joia e o Marquês da Rádio, estamos aí envolvidos com o governo federal, junto com o Pedro Monteiro, que é o presidente do partido aqui de Araraquara, o Vasco Rezende, que é o presidente estadual, e o Adilson Barroso, que é o presidente federal. E logo, logo, teremos novidades aí, certamente, benefícios para a cidade de Araraquara. Muito obrigado a todos.